Eu não quero blindar a Quark Jarvan, nossa eu gosto de Jarvan e Quark hein Mas tinha que ter melido com a Sajin, bom o Zed é um bombam também Eu gosto bastante de Jarvan e Quark, é divertido O problema é que tem muito counter para a Quark Se bem que Zed tá banido, Lucian tá banido Ione tá banido, qual o pior matchup possível? Vamo descobrir Meu deus, Grafine, Midian É, TP, Cleanse era bom, né? Não, não era bom não, Exaust era bom Ez e Yume era chato, Adriel e Camille Essa lane é muito skill matchup Mas aí a Camille tem vantagem, eu acho pelo Ignite Clicar a runa É, é um minigame divertido, não? Vamo desrespeitar a cantora? Pra colocar meu Thunderlord nela Como que eu faço isso? O bom é que você tem potencial de pegar Predador com o pacote, daí fica muito forte Eu lembro de ter gostado da última vez que a gente jogou de Quark, de One e Runa Quando vem Predador, fica com muita pressão Bom, é que é somente, é porque eu posso escalar livremente, né? Deixa eu procar meu Thunderlord em você Toma Não valeu a pena, mas proquei meu Thunderlord Ai, morri Quero ver o que Runa vem agora Agilinho? Credo Que lixo é esse? Bom, essa é fácil de procar, mas se eu chegar perto dela, ela vai me dar um cacete A cantora fedorentra Ai, vamo ser abusado, vai, vamo ficar Nossa, que ideia legal que ela teve Vocês entenderam a ideia dela? De usar o Exalt pra me dar stun Nossa, eu amei Quase deu certo, porque ela me prendeu e... Só que o Q ficou um pouquinho fora do range Olha que safado, veio pegar a colheita só Ai, ai, ai Nossa, proquei o Grasp Posso que ela não esperava por isso E aí, e aí, fedorentra, e aí? E aí, vem cantar, vem Ai, como é bom jogar contra a Seraphine em vez de jogar contra a Zed de Cork Farmando aqui de boas O divertido dessa Runa é a surpresinha que pode vir, tipo... Você nunca sabe É tipo um Kinder Ovo Todo mundo gosta de Kinder Ovo Eu acho que pra ela tá ficando aqui é porque ela não tá sozinha Nossa, o PTA acabou rápido, que bom Ai, veio o Gelinho de novo Por quê? Gente, eu vim tentar pegar esse troço aqui em vez do pacote Nossa, que mulher louca Na minha cabeça isso funcionava um pouco diferente, mas tá tudo bem Foi divertido E a gente pegou a galinha A gente tá de Cometa A melhor Runa Nossa, tá todo mundo feedando lá, que maravilhoso Quer dizer, por um lado é ruim que a gente não vai conseguir apresentar essa Runa É só aproveitar o late game, né Se eles deram em seu render Nossa Ah! Ai, caçapa! Oh, um de vida! Morreu Nem lembrava que tinha Yumi no jogo Kirigo Tem uma gata farmando aqui Ah, eu não vi a Sona Tem que fosse o Minion subindo É, esse jogo aqui acabou bem, né Vamos combinar que Claro que foi um ótimo pick contra a Serafine Mesmo se a gente não estivesse estompando Já é muito tranquilo o jogo Porque a gente escala muito mais Droga Serafine dá muito dano O que que não é fácil, Serafine? Olha Nossa, a passiva dela deu 400 de dano Não, isso não é a passiva Hã? Por que que é a passiva? Não tá aqui Ah não, é isso aqui deu 50 de dano Que lixo Não vale fazer MR aqui? Vale Ó a graça Nossa Ih, morreu Ah, foi o Kragas, não foi a Serafine Kragas, sua jungle é minha Mas com a Camila e Yumi Acho que não vale a pena brigar não, hein Tem diferença entre câmera fixa e solta? Tem Gente, a diferença mais óbvia É que vou jogar com a câmera presa Você tá limitando seu campo de visão Isso é uma escolha sua É uma escolha ruim, né Se você não consegue de jeito nenhum Jogar de câmera solta Tudo bem Mas é uma coisa que você deveria tentar Eu vou continuar aqui Que tipo de Lux é essa? É um upgrade, gente Ela recebeu uma mudança no patch Coisa boba, assim Não mudou muito Mas tá um pouquinho diferente Foi um visual update Deixou ela mais jovial Ai, maldi minha boca de novo Eu só tô triste porque eu não peguei o bicho A gente tem dois exhausts, né? Que desagradável Por que que ela flashou? Por que que ela flashou? Não mudou nada esse flash Cura? Coisa Eu com um pacotão Meu Deus, eu errei. A Yumi morreu queimada. A Yumi foi incinerada, coitada. A Yumi foi incinerada, mano. Foi muito cruel. A Yumi foi incinerada. A Yumi foi incinerada. A Yumi foi incinerada também. Todo mundo lutou, menos o Gragas. O Homem não pode se divertir mais com uma mulher com pernas do Metal. Eu quero me divertirn. Esse é o jeito errado de se divertir, porque estou dentro do Tron. Nossa! Quase boostaram ele. Essa Camille vai matar todo mundo. Tô chegando, tô chegando, tô chegando Mano, que que é isso? A Seraphine tá me destruindo Pra onde, gato? Mano, a Seraphine me deu um auto-ataque ali, eu acho que com 30 notas Sem zoeira A gente não precisa terminar isso Não precisava fazer o Baron, o Dragon, era só deixar e virar neles Ah, veio o primeiro Predador agora, só É uma boa a gente da GG, esse jogo pode ficar perigoso pelo fato de eles terem Seraphine e Yumi com Camille É um risco, é um risco, a Irelia tem um bom Morremos Nossa, a mulher morreu Ok Será que eu guardo meu pacote pro Dragon? Acho que é a escolha certa se fazer Vou pro Baron, vamos guardar esse pacote A gente trollou demais já Dá pra perder esse jogo tranquilamente Camille, Yumi e Seraphine O boneco é só andando pra frente, dando pernada Meu time deve estar me xingando E se tiver, tá com razão Eu tô muito forte, eu fiquei me matando seguidamente Não pode fazer isso Pode fazer isso se você estiver fraco Mentira, não pode também Mas se estiver fraco é menos grave Aí não dá, eu preciso pegar a passiva É muito ruim ficar segurando Ah, eu vou segurar Graça Dá muita vontade, fica esse negócio de pacote disponível na base, cara Ninguém morreu Pois é, flechou Eu errei meu míssil nele, né Não podia Cara, eles não tomaram muito dano A minha passiva não deu dano na Camille, será? Nossa, isso aqui é extremamente borstado Cantou Falei que é perigoso Mas não dá GG aqui não Só se eu me matar Mas não pretendo A gente vai ir por baixo aqui, ó Junto com a... Irelha Ai, eu não sei quão bom é a gente ficar os cinco juntos Bom, se bem que todo mundo morreu com flash nessa luta, né Foi meio bizarro Irelha, precisa de nós Ah, eu só andei pra frente, Dantes Se a gente perdesse isso Me reportassem Não dá pra dar flash de cork Eu acho que eu sabia disso e tentei Aí, crianças Por que que não se deve se matar quando você tá forte? Que jogo lixo da minha parte Joguei muito mal Mas tudo bem, ganhamos de cork Tô feliz Tô feliz